Tá. Agora, tropa, nós vamos ver aqui é o Viven, o Pain esconde, vocês pediram e aqui a gente vive numa gamocracia. Caraca, a Pain tá mandando bem no conteúdo, né? A Pain tá mandando bem no conteúdo e o Titã no porte de arma. Ó a pistola aqui dele. Caralho, o cara é monolúcia mesmo, né? Carregando três pistolas, filho. As duas do personagem e a dele ali no short. Carioquinha também com a jaqueta de couro dele, ele. Caralho, essa Pain tá legal, hein, mano? Mais um Pain Responde! Diretamente de Berlim. Acabamos de fazer história com o Brasil. Estamos na Suisse Stage pela primeira vez no time brasileiro. É Pain Gaming, certo? Tô aumentando aqui. Aumentei, aumentei. Ixi, a Pentaliza! Não quis pagar pro Cami. Não quis pagar pro Cami. Dessa vez, não faz a pergunta que for. Não? Quero ver o meu irmão de Titãzada. O que tá sentindo de fazer história pelo Brasil? A Pain Gaming. Uma parada diferente, né? Sentimento diferente. Acho que... Não preciso de mais nada agradecer todo mundo aí que... Ele vai farpar a Red, né? Um show maravilhoso no Brasil aí pra nós. A gente pôde devolver mais um... Abaixo ainda. Pra vocês esse... Depois de vocês sofrerem... É, depois... Depois de passar só oito anos... Tá voltando um pouquinho agora pra nós. Pra gente se divertir um pouquinho também, né? Só felicidade. E é isso. As stream também estão andando muito bom, galera. Muito obrigado por tudo aí. Então mesmo, obrigado. A gente pôdei a imagem aqui do U. Tá andando muito bom. Tô terceirizando legal. Tá legal mesmo. Eu aprovo, viu? Tô quer agradecer também, mano. Torcida de todos vocês. Todo mundo que tá mandando mensagem. Mano, olha o Kuri aqui. O Kuri, ele tá aparecendo um personagem de terror, mano. Filme de terror. Olha isso. Olha isso aqui. Se eu encontro o Kuri assim, eu taco um crucifixo, alho nele, sal grosso. Taco tudo nele pra correr pelo correto pela minha vida, né? Olha isso. Ele tá nervoso aqui, viu? Todo mundo que tá mandando mensagem, que tá apoiando a gente. Nós estribou algumas vezes aqui. Vocês estavam, mano, muito felizes. Acredito que todo mundo tá bem orgulhoso, vamos dizer assim. Do nosso país, da gente como uma região. A gente conseguiu fazer uma coisa que o CBLOL vai mudar. E a gente talvez não teria feito nem uma vez. Acho que todo mundo tá bem feliz com esse resultado, certo? Sentimento único, né, mano? Sentimento único. Não só pra gente, mas pra todos os fãs. Acho que pra todo mundo, né? É que, mano, deu pra sentir a energia, tá ligado? Porque, tipo, pra alguns não é nada demais. Pô, passando por play. Mas, mano, tipo, quando a gente ganhou, aí eu vi a reação, tipo... Da galera do CBLOL. O pessoal da gente encontrou com o Takeshão lá na hora. Mano, essa aqui a gente tava emocionada, então foi... A gente perdendo o cabelo. Sim, sensação foda. E aí, vamos agora com umas perguntinhas aqui que vocês mandaram pra gente, certo? O Cury, meu Deus. Então, mandou, Din, o que passou na sua cabeça naquela play do Charme na LeBlanc antes do GG? Mano, a play foi muito instintiva, assim. Mas eu lembro de tá bem de olho nele, assim, na LeBlanc específico. Porque eu não tinha muito job naquela fight, né? Porque a gente tava fightando muito longe. E eu acho que eu consegui beitar ele bem, mano. Eu consegui, eu queria gastar o combo dele mesmo em mim. Rapaz, que manjada essa daí, hein, Weiser? E depois disso, eu falei, pô, não tem como eu sair daqui. O ex agora tá anotando isso daí, viu? Que bela manjada ele deu. Eu ainda tentei voltar pra fazer mais alguma coisa, então, a partida aí foi instinto, mano. Não tem muito. Nem o exinho conseguiria manjar tão forte assim, filho. Vem igual o mundo, tá achando igual o mundo. O Let's Dale Grave, mandou. O que tá passando na cabeça de vocês no final do terceiro game, pô? O que vocês estavam pensando, ó, no terceiro game? She wanted to do hereto. She va? Eu acho que todo mundo tá pensando isso. Mas assim, Sheamus também, mano, caralho, conseguimos. Ainda mais que o jogo foi muito pegado, foi... Você é louco, foi muito interessante, mano. Eu achei que esse jogo, eu achei que nós ia ter perdido umas três vezes. Achei que era o Gigi dos caras, umas três vezes. Mano, eu sabia que era GG no momento, que o Leblanc morreu junto com a dedo do cara. Sim, sim, sim. Eu já tava falando, mano, GG, mas GG, calma, calma, calma. Porque é GG. Porque nós já tínhamos umas duas, três vezes falado GG. Nós já tínhamos só trolar. É, eu sabia que era GG, já, aquela hora. Quando eu tava indo pra base dos caras, nossa, véi. Tô pensando num monte de coisa já, véi. Caralho, na hora que eu vi o P.L. de Alívio no final, a gente se abraçou, mano. O Davi Pequeiro mandou. Agora que passou a fúria de ontem, qual a sensação de chegar em um lugar que nunca chegamos? Não. Cara, a gente tava atuando até com a Riot, mano. Até a Riot não sabe mais o que eles fizeram com a gente. Inclusive, canalhas, né, colocaram a PSG lá no telão. É, nem a Riot sabe e esperava, né? A gente viu, viu? Safados. Agora do hotel, nós não tá. Eles tão arrumando vídeo AD que nem era pra nós tá, agora nós tá. Acho que todo mundo tá perdido. Nessa nova fase. Rainbow Seven, é isso. Perdão. Rainbow Seven. É um desafio. É DH. O Riot, nós tá falando, nossa, nós tá falando desses time aqui. Sim, mano. O Nurt, então, a gente fez um tier list lá, né? É. Do Worlds, eu pensei, que eu pensei, caralho. Cadê, cadê o Rainbow Seven? O Gusto RJ, PNG, mandou. Qual a expectativa pra esse primeiro jogo contra o G2? É meu nome. E o G1, né? Nice. Vai ser jogaço, mano. Espero que a gente consiga entrar e bater de frente, tá ligado? Não vai ser o Lúcio de Deus. O que a gente sabe? Ok. Mostraram isso nos últimos anos. Gravaram isso daqui antes das Champions Kiwis deles estompando o LNG, o caralho é quatro. Que se não, se fizesse essa pergunta, é certeza que nós vamos ganhar contra esses leiteiros, esses borracheiros europeus. Estamos indo lá, estamos aqui na Europa pra colonizar eles, porque eles precisam melhorar como região. Nós, brasileiros, falaríamos isso. Hoje... Falaríamos isso. Hoje. O Ocidente. Gravaram anteontem isso daí. Gravaram anteontem. A gente vai jogar contra o Cavs, vai ser absurdo, mano. Ainda no palco da Alec, tá ligado? Sim, né? Os caras estão em casa, a pressão é deles. A pressão é deles, eles estão jogando lá. A gente vai fazer de casa. Eu quero ver lá no Brasil. No Brasil, eu quero ver. A Gil mandou. Violet Gil. Vocês acreditam que o formato MD1 contra a time Major nos favorece? Cara, na teoria, sim, né? Óbvio. Acho que esse MD1, assim, na teoria, sempre favorece o time não favorito, né? É. É, falar mais fraco ia ser foda. A gente pode tentar pegar eles o seu... Não favorito, não favorito. Se o meu favorito ganhar um jogo, o meu ganho ganhar dois, três. Pois é. Lembrando que Davi também não era favorito contra Golias, viu? Davi também não era favorito. Pode ficar tranquilo, gás. Vamos safe. Ah, e tudo pode acontecer numa velha de ano. Não sei. Porque as armas que não estiverem, ainda não usam, mano. O Araldo. Pedra. Pedra. Davi está um pouco assim, mano. Tacando pedra no Golias. Qual foi o mais difícil de se adaptar ao meta atual? Cara, sendo sincero, eu achei que a Riot não mandou bem nesse ano, mano. Eu acho que primeiramente eles mudaram muito o patch do Worlds comparado ao do Split, que eu já não acho que faz muito sentido. Mas até aí, beleza. Os caras queriam mudar um pouco o meta, tudo bem. Só que, mano, aí eles mudaram o live duas vezes. Agora o live tá, tipo, na preseason já. É inútil pra gente jogar solo kill, literalmente inútil. Atrapalha, né? Então atrapalha a gente. Então, mano... Tá acostumado com a build, com dano. Sim, velho. Dinkiel tá correto, viu? No geral, assim, foi difícil fazer isso. Porque é difícil. Dinkiel tá correto, viu? Dinkiel tá completamente, completamente correto. A Riot, ela fez isso porque eles estão mudando o formato, né? Eu acho que nesse ano vai ter três seasons. Não, ano que vem vai ter três seasons. O que eles fizeram com a mid lane foi muito roleplay. Porque, tipo, o meta era um. Cork mid, Smolder mid, Lucian mid, Zeri mid. Do nada, é a Kali, Sindra, Oriana, tá ligado? Esse ano teve três seasons? É, então. Eu não tava muito bem sintonizado, não. Porque solo kill, para mim, eu só entro, jogo. Então, não tô tão bem assim, tá ligado? Mas... Isso foi um roleplay muito grande. Ele tá corretíssimo, tá? Ele tá corretíssimo. Le Blanc, tá ligado? Tipo, eles simplesmente deram 180 graus do nada, de um patch para o outro, no patch do Mundial. Tipo, o Jinquedo passou o split inteiro, com uma determinada pool, aí no 45 do segundo tempo, eles dão um 180 graus. Tá ligado? Tipo, pra quê? A gente não tá tendo muito jogo pra se adaptar ao meta. A gente tá se baseando na Champions Q aqui. Felizmente tem a Champions Q, mas não é sempre que dá pra jogar. A skill demora, às vezes tem team fechado já. Nossa, olha aí, né? Quando o Minerva levava para o Ilha, que Champions Q importa, assim, falava aqui na minha live, quem era hateado, né? Eu, o pobre coitado aqui, né? Tiraram o mês de setembro e outubro pra tacar pedra em mim. Olha aí, ó. O Jinquedo falando que, felizmente, tem só o Champions Q, porque é onde eles estão se baseando em relação a PIX. Tá vendo? E a gente menospreza a Champions Q pra caralho, 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 caralho. Nossa, então, tipo, a gente não consegue ter essa quantidade de jogos. Ok, tem isso pelo MB. Só se for uma 10 jogos seguidos da solo aqui, foda-se, né? Então a gente tá tendo essa leve dificuldade, mas faz parte, acho que todo mundo tá sentindo do mesmo, né? Então, né? Muito ruim. O Luiz, ó o que mandou. Tapa na bola que o Kuri tá mandando. Tá muito PT-BR. É boleiro nas horas vagas? Não, Kuri, eu sou um menino. Não, Kuri, eu sou um chuchinho. Ah, e o Lohim? Eu não tenho T, mano. Eu tenho T. O Thiago mandou. O que vocês esperam pra esse Suíça stage? É, o dinheiro chegou pra mim, falei que ia comprar uma blusa ali, pá, numa loja ali, aí, pô, mas você tem que ver quanto que vai tá o preço na Suíça, né? Como assim, cara? Eu falei, não, a gente não vai pra Suíça? Eu falei, mas não, é só o nome da fase, o nome do formato, ele. Ai, não, então por que a gente passou? Nós vamos ficar aqui mesmo? Com certeza, o mais difícil, né, do que o... Não fumem, guys, isso faz mal para a saúde, olha aí, ó. Só conta o tabagismo, viu? O Luiz Augusto Oliveira, 19. O que estão mais gostando da vida que não seria relacionado ao cérebro? Com certeza não é comida, Fami. Não conseguimos ter tempo livre, porque aqui é foco total, tá bom, rapaziada? Bora pra próxima... O que que o europeu come? Não sei se a produção queria que eu falasse... É, é massa, né? Acho que é massa. Tá escrito aí, safá. Não tá, mas tá entre atos. Então acho que eles... Ah, comida, né? Tipo... Não sei se a gente tá focado. Mano, a beijinha é legal, mano. Tipo, acho que tudo não, velho. Menos, mano, de verdade, assim, falando mais a questão comida. Eu gosto de algumas coisas só. Comida tá um pouco difícil pra gente. É difícil. Tipo, pra pessoa vegetariana, assim, vegana, cara, maravilhoso. É muito rico, assim. Mas é bem diferente, assim. Mano, eu amo muito feijão, tá legal? Feijãozinho, arroz... O europeu come salada, é capim. Eu acho que o lugar de carne é seus steaks. É carne com batata, carne com... É tudo muito limpo, mano. É, tá ligado? A cidade, o céu, o ar... Sei lá, o ar. É tudo muito gostoso. Não, mas aqui não vale, não, viu? O Brasil também é muito limpo, muito bonitinho, muito limpo o ar, tá? A questão é que o Dinquedo mora em São Paulo, né? Em São Paulo tem cocô andando pelo ar, tá ligado? São Paulo você tem que andar desviando, assim, porque tem merda flutuante pra bater em você. São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, ó, praiazinha, marizinha batendo em você, climinha, garota de Ipanema, Rio de Janeiro. E o Espírito Santo também, tá? Espírito Santo aqui, o ar, ó, clean, 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 clean. Assim, clean, clean não, mas é da hora, tá ligado? É porque São Paulo é roleplay máximo, São Paulo é roleplay máximo. Tem, literalmente, bosta flutuante pra acertar pedestres e motoristas na rua. Eu juro. Vou me dar no verlo, hein? Mais um que tem problema de comida. O Itz Matheus SG mandou aqui. Tem um pouquinho de tráfego, sim, mas... O cara é cool. Caso vocês vençam o próximo jogo, vocês carecarão. Valeu. Eu já tô, mano. De novo. E foi o botinho. Do it! Não, fucking bem. Não, não tem que sacrificar. Ah, 3-0 já é roleplay máximo, tá doido, porra. 3-0 já é roleplay. Caralho, ia ser pica, viu? Ia ser pica se o Jinquedo deixasse o cabelo crescer e ficasse tipo do curry. Isso ia ser conteúdo. Isso ia ser um conteúdo hype do caralho. Mano, eu achava o Jinquedo feio demais com o cabelinho de puta dele, mano. Nossa senhora. O Jinquedo era muito troll. Olha isso aqui, mano. O Jinquedo aqui era... Era do Job. O Jinquedo aqui era do Job. Ele era muito puta antes. Sério mesmo. Isso aqui era puta ré, mano. Puta ré. Olha aí, ó. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é uma biscate, cara. Isso aqui é uma biscate. Mas aqui... Aí, ó. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Aqui, escuta o que eu tô falando. Aqui ali era do Job, mano. O Jinquedo voltando para isso daqui, mano. Meu Deus do céu. Fim dos tempos. Fim do mundo. Fim do mundo. Se a gente ganhar, se passar para o playoff, tu vai cortar, cara. Zero. Se ganhar um mundial. Ok, mano. O bagulho é muito possível de acontecer, tá ligado? Porra, caralho. Você tá zoando, viado? Eu quero. Do Ilha das Lendas. Os guys, eles são todos... Quem foi mais bonitinho? O Ranger parece um viking. Minerva. Iiiiixi. Acho que o Brosca ficou muito bonito. Ela tá só dando a tirar isso que ela falou. Cara, agora a última pergunta aqui para finalizar. O Cristiano mandou. Ele mandou mesmo. Cristiano, em CMT. DoorFlex, ajuda com dores de ouvido de você. E depois, aquele grito do Titã. No mic. Pós-vitório. Aí, vocês que respondem, né? Que é o Fluxo que grita. Ajuda. Ajuda muito. DoorFlex 1, a gente tanca muito mais. É, né? DoorFlex 1. Yeah. DoorFlex 1. Uh-huh. E esse foi mais um bem responde. Ah! E esse foi mais um bem responde, Cury. Eu fico muito triste com a notícia dessa. Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! Esse é o Cury. Família, queria agradecer de novo a torcida de vocês e pedir pra que continuem com a gente aí nessa fase suíça. A gente começa dia três, né? Amanhã! Um novo tempo acima aí da G2, vamos dar o nosso melhor. Agradecer muito por vocês estão com a gente até agora. E vamos continuar forte. O que mais, galera? Não esquece de compartilhar, que vão seguir, comentar… Já deixei o like, viu? Com o geral nas redes sociais. E tamo junto, a gente se vê aí no próximo pê-responde. Espero que a gente tenha ganhado. Um bom pê-esconde, mano. Um bom pê-esconde. Todo mundo reluzente, todo mundo bonito, né? Todo mundo com cabelo. Eu já não posso dizer o mesmo, lascado. Peraí, mais um bom pê-responde de fato, mano. O cabelo do Dinkas antes era bem melhor? Puta que pariu. Esse cara aí é hater dele, viu? Esse cara aí, o que ele odeia o Dinkedo, eu não tenho de cabelo na cabeça. Literalmente. Não. Eu não bebi de água, quer dizer. E me be.